Vou pegar o cartão e colocar na câmera. O cara é gente boa, hein? Se quiser comprar capinha, coloca aqui, ó. O cara é firmeza. Bom. Vamos lá, rapaziada. Fazer uma entreguinha aí, tá ligado? Tô cheio de coisa aqui pra entregar, mano. Vem com nóis, tio. Comecei a falar, tio, de novo. Inevitável. Mas vou tentar melhorar aí no palavrão, tá ligado? Final de mês. Tranquilo. Aí dá pra ir fazer uns videozinhos. Vamos quebrar aqui, mano. Vamos ver no que vai dar. Assiste até o final aí, rapaziada. Nós vamos colar lá um periquêzinho daqui a pouco. Periquê azul. Vou ter que fazer uma entrega lá, tá ligado? Levar um documento lá. E o videozinho vai ficar meio longo, mano. Vou tentar cortar ele. O que vocês acham, rapaziada? Um escapamentinho desse aí na nossa moto aqui. A fez oca. Será que ia ficar top? Ó o cara, não dá nem seta. Loucão, mano. Ah, pior que não pode entrar aqui, né? Ah, mas dá uma seta, né? Os caras estão reformando a rua ali, pai. Mas faz parte, faz parte. Acontece. Às vezes eu também esqueço de dar seta. Só tomar cuidado, né, rapaziada? Ai, ai, ai. Tem que passar no mercado ali e entregar o livro, mano. Então, rapaziada, tá pra subir uns videozinhos da hora, hein, mano. Só tô aprendendo a fazer uma adição da hora lá, mano. Mas o que acontece, mano, fiquei sabendo esses dias aí, velho. O YouTube não monetiza se meu vídeo tiver com música no final, tá ligado? Ai, eu vou ter que compartilhar sem musiquinha de fome, bosta. Musiquinha de fome de fome, bosta da hora, mano. Cê é louco, tô meio desanimado hoje, rapaziada. Quebrar aqui. Quebrar aqui. Uma coisa que eu vou trocar, rapaziada, nessa moto aqui, cara, é esses manetes aqui, cara. Cê é louco, muito grande. Dá uma olhada. Minha mão é pequenininha, tá ligado, mano? Aí dói pra caramba os dedos. Rapaziada, já deixa o like aí, mano. Pra mais pessoas verem meu vídeo, tá ligado, mano? Meu vídeo já chegou lá em Uberlândia, cara. O parceirinho aí até comentou no meu vídeo aí, tá ligado? Fico feliz pra caramba aí, vocês que tão me ajudando, tá ligado? Cês são gente boa pra caralho. Cê é louco, pai. Ó a lombada. Cê é louco, o horário de serviço não dá nem pra causar muito, hein, tio. Mas eu vou fazer um rolezinho noturno aí. Tô pensando isso aí na madrugada, mano. Mas e o frio, cara? Cê é louco. Vamos ver o que a gente acha na madruga aí, mano. Mas sozinho é embaçado, né, mano? Tem que achar algum louco aí pra ir comigo. Ó, rapaziada, eu vou fazer dois vídeos, cara. Nesse tema aqui de hoje, tá ligado? Pra o vídeo não ficar muito longo, mano. Já foi seis minutos, tá ligado? Essa aqui vai ser a parte um. Aí eu vou fazer a parte dois de lá. Eu vou lá pro lado do Perequiaçu, tá ligado? Oi, falar pra vocês, mano. O mar tá irado hoje, hein. Quem gosta de surf vai gostar desse vídeo aí. Passar pela beira do mar lá pra vocês ir o... A praia, tá ligado? É caminho mesmo, né, mano? Entregar um documento lá, não dá nada. Final de mês tá suave. Tudo em dia, né, pai? Aí eu vou dar um conselho pra vocês aí, rapaziada. Vocês aí que é sonhador, tá ligado, pai? Que tem um sonho aí, tá ligado? Só não realiza porque... Fica na dúvida. Ai, será que vai dar certo? Não sei o quê. Será que se eu fizer isso... Eu vou perder isso? Não sei o quê, tá ligado? Mano, ó... O único conselho que eu tenho é te falar, brother. Vai atrás do seu sonho, mano. O tempo é curto, tá ligado, velho? O tempo é curto demais, velho. Pra você ficar perdendo tempo. Fazendo o que você não gosta, pai. Tá ligado, mano? Mano, eu acredito que eu vou chegar no meu sucesso, pai. Com vocês. Vocês vão ver se eu não vou chegar, mano. Eu vou chegar porque eu me conheço. E muitos vão falar... Caraca! Conseguiu mesmo, Matheus. Tá voando, hein? Tá recebendo quantos? Mano. Pode colar com nós, que nós é humildão, mano. Se tiver na dúvida aí, trocar ideia, pai. Liga a nós aí, que é tudo nosso, pai. Isso é louco. Pô, era pra gente começar com esse canal aqui faz tempo, mano. Isso é louco. Fai cota já que eu tô com essa câmera aqui. Pô, e... Eu passei por várias... É... Várias fitas, mano. Isso é louco. Já tentaram... Me assaltar, tá ligado, mano? Só que ninguém sabe isso. Porque eu não conto pra ninguém, tá ligado, mano? Lá no... Semáforo lá do centro, tá ligado, pai? Se eu estivesse filmando, o bagulho ia ser top, né? Embaçado, mano. Os cara me fechou, tá ligado? Quando os cara me fechou, eu já saí rasgando. Era de noite, tá ligado, mano? O quê? Não deu outro. Isso aí tá empinando no bagulho. Mas aí, rapaziada, essa fita aí, mano... Do seu sonho, mano... Isso é louco, mano. Deixa ninguém te... Te diminuir, não, tá ligado, pai? Falar que você não é capaz, tá ligado? Isso é louco, mano. Você é capaz sim, pai. Eu vou provar isso pra vocês, molecada. Eu vou provar. Muitos olham pra mim, tá ligado? Olham meus vídeos e falam... Nossa, esse moleque é retardado, mano. Onde ele pensa que vai chegar assim? Tá ligado? Mas só que você tem que não levar isso pro coração, tá ligado, rapaziada? Você tem que manter a postura, cara. Manter o seu sonho em pé, mano. Porque o que mais vai ter é invejoso tentando te diminuir, parça. Mas fica com a segunda parte do vídeo aí, rapaziada. Acompanha aí. Vou postar hoje. Vou postar tudo hoje, mano. Só vou fazer uma edição lá, basicona. É mais trocando ideia pra vocês verem o meu dia a dia, tá ligado, rapaziada? E já deixa aquele like, pai. Se inscreve no canal aí. Aproveitar esse intervalo aí, tá ligado, pai? Se inscreve no canal. Ó que nave. E é tudo nosso, pô. Se inscreve aí pra você ficar notificado de quando eu postar os videozinhos, tá ligado, pai? Não perdi nenhum. Já volto aí, rapaziada. Vou pegar o cartão e colocar...